Vocês já deram um recado falso nisso aí, uma vez eu tava no aeroporto com o Lucas Salles, a gente tava viajando pra uma peça e a gente tava esperando demais. A gente olhou e falou, vamos pedir alguém em casamento? E aí eu fui no guichê da não sei aonde, falei assim, então a minha namorada tá aqui, eu vou pedir ela em casamento, não sei o que, você poderia fazer o pedido? Porque antes da gente viajar e tal, a mulher, olá, boa tarde, não sei o que, o senhor, aí a gente inventou o nome, o senhor Gustavo, gostaria de pedir a Patrícia em casamento, você aceita? E aí todo mundo bateu o palmo e procurando assim, todo mundo bateu o palmo no aeroporto. Caralho. Acho que foi no Piauí. E sabe o que é foda? Hoje, essa pessoa tá assim, um dos momentos mais incríveis da minha carreira, foi quando um menino pediu, eu pedi a mulher dele em casamento, e todos aplaudiram, e ela não sabe que é uma maior mentira sua. Pode ser que vai pro vento, ela viu eu que aí nesse trecho aqui. Ela tá tristíssima, a família dela falando, você é uma mentira! Mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mentira da Receita Federal. É mentira. É mentira da Receita Federal. Três vezes mentira da Receita Federal. Uma pantomima. Um sonho de uma noite de verão. Eu vou ter que concordar com ele. Olha só, pra mim é o seguinte, brincadeira, brincadeira. Fala sério, fala sério. O meu, o seu direito termina onde começa o meu. Isso a manhã falava pra mim também. Não confunda liberdade com libertinagem. Não sou sua amiga, sou sua mãe, tá? Não estou te dando ousadia. Agora vá com o seu pai pro Guanabara. Não, ele me pega. Mãe, eu faço de tudo, só me deixe não. Vai, aproveitar o aniversário do Guanabara. Abos do almejado, quilo em 99, abos pro agrama, três em 99, jambas de lagada, 100 em 99. Não perca o carro, zerinho, zerinho, toda semana, vai lá. Aniversário Guanabara. Fica parado. Um chamou de um e outro chamou de outro. O Vitor fez o Guanabara, tudo por você e entrou o Leonardo. Aniversário Guanabara. Eu amo, cara. Na moral, eu amo essa merda toda. Eu achei que você jogou um coitão molotov. Ah, não. Ah, não pode falar que... Pode sim, só não pode falar que Jesus é gay, cara. Ou que tem a molotov, pode falar à vontade. Senhor! O quê? Isso aqui, eu não sou o Ed. Eu sou... Ciro Gomes, cara. Você está com o seu assessor. Que assessor? Você está com o seu assessor, cara. Está com um papelzinho, cara. Por que eu estou botando um... Olha o papelzinho, cadê o seu assessor? Cara, eu não tenho assessor. Eu não tenho assessor. E qual é o problema de ter assessor? Eu tenho. Eu só tenho que botar minha filha para dormir, tá bom? Eu tenho. Eu não tenho assessor. Eu tenho assessor. Eu não tenho assessor. Sim, mas eu tenho aí. Tudo bem que você... O senhor tem assessor? Eu tenho assessor. Mas eu não tenho assessor. E cara, quem botou esse papelzinho aí? Que papel, seu senhor? Olha aí. Eu não tenho... Olha o otário. Foi meu assessor que botou aí o papel. Olha aí, meu assessor. Eu sou assessor dele. Infelizmente, eu vou ter que concordar com ele. Eita. E é assim que a gente brinca. Quando a gente... E assim seria. Você não viu esse debate? Caramba. Bom, quando a gente pensa assim, sobre estratégias de jogo, de trabalho social, a gente pensa na Rikman, tem a na Rikman, né? Aí você pensa na Rikman, a lista de frota e... Pô, se eu pudesse mudar teu nome agora. Você tem que mudar teu nome agora. Que nome você ia citar? Antônio, meu nome seria. Você ia botar Antônio? Antônio. Antônio, eu acho um nome bonito. Acho que não é qualquer um que tem nome de Antônio hoje, não. É. Eu acho que... Olha, o homem que se chama Antônio, esse é um homem forte. É um homem que manda. É um homem que chega à potência. Eu acho que é isso. Eu queria ser Antônio. Tem uma ligeira impressão de ter um Antônio aqui dentro. Não, não liga. Você gosta de celular ou você prefere um... Tablet. Curto muito tablet. Então, o seu Antônio... Seria ótimo. Antônio Tablet, meu nome assim. Ah, é? Vendedor de tablet aí pra dar a humanidade. Entendeu? Porque é isso. É só porque... E é nome forte. Né? Eu acho que até que eu tiraria esse L. Que é o L. Aquela tablet. Porra. Vamos de tablet, porra. Tibete. Mais curto, né? Claro, poxa. Pagar menos letra pra fazer a possível. Menos letra. Entendeu? E forçar. Que é um homem que tem nome de... Tony, Toninho. Tony Tornado, Tony Ramos. Olha os nomes de Antônio. Se eu tivesse o apelido. Se tivesse o apelido? Apelido. Seria algum salgado, assim, com certeza. Qual o seu salgado que o seu mais gosta? Olha só, tem vários. A coxinha é a minha preferida, mas eu gosto de quib também, né? Quib é bom. Quib é bom que muda a nossa vida. Você come um quib, você consegue pagar aluguel. Você comeu quib? Ah, dona, não, calma aí, não. A gente tá demitindo agora. Pra quem não sabe... Galera, por favor, levam as câmeras. Eu já não trabalho aqui mesmo. Desde o momento que vocês me viram com medo, era ele. Não, pera aí. Ele estava numa empolgação. Ele vai acabar, ele vai acabar. E ele murchou. Ele fez isso aqui, Vitinho. Aí eu olhei pra trás, eu falei, já entendi. E foi bom, porque... Aí começou... Sabe quando você tá tomando um esporro da diretora, que você tá, tipo... Tu viu o botão em cima do copo? Fica só, assim, ó. Carinho na mão, carinha assim. Mãe tá dando um esporro, assim, aham. Aí a mãe fecha a porta. Eu adorei. Eu adorei, porque o Vitor sentiu e ficou na dele. O Ed, assim, ó. Aí eu fiquei nervoso. O meu emprego depende disso, né? Eu adorei, porque a gente... Aí você falou que comeu quibe. Eu não. Foi ele sim. Fui eu? Fui eu. Eu nunca disse isso. Mentiroso. Isso é mentira da Receita Federal? Mil vezes mentira ou é três? Três. Três. Então quatro vezes mentira. Ah, tudo isso? Tudo isso é mentira. Meu lapela. Aí, ó, me conta uma mentira que pegaram você, que você mentiu. Coisa de cri... Pode escrever, né? Ah, eu ia dizer uma que talvez... Pode, vai, vai. Não, pode ser contada. Pode não. Aquela mentirinha... Você sabia que eu fico com o milco do Fagner? Era isso que eu ia contar. Meu amor, que pelo amor de Deus. Conta isso, cara. Aí. Pelo amor de Deus, corta. Qual foi? Uma mentira que eu tenho que inventar? Não. Eu quero que você me conte uma mentira que você contou e pegaram que era mentira. Uma mentira que eu contei e pegaram que era mentira? Aham. Que o Zico comeu o cu. Se você pedir... Alexa! Alexa! Quem comeu o cu do Fagner? Alexa, toca a música que o Zico estava ouvindo enquanto comia o cu do Fagner. Quando eu peço é você. É deslivre, né? É. Cara, mas eu comecei mentindo. A primeira mentira que me pegaram é... Quando eu comecei a engordar, eu dizia que eu tava trabalhando no Faustão. Aí eu dizia, eu tô engordando pra fazer um personagem. Mentia assim também. E aí eu... Aí todo mundo falava, e o personagem? Não, é que a preparação é longa. Mas você não exige muito tempo. Vai ver se tá com a barba escurta, o cabelinho meio assim. Eu falava, ah, não, é um personagem. Não sei o quê. Eu queria deixar um bigode que eu achei que ia ficar maneiríssimo. Cortei tudo, deixei só o bigodinho. Esse aí, bigode é o quê? Ridículo, né? Eu falei, é personagem. Ué, eu te vi desse esse bigode pedido. Eu não tava ridículo. Falei e você me deu essa resposta. E eu nunca vi o Victor fazer com aquele bigode. Então...